Está tudo pronto para as minhas amigas virem. Ah, chegaram! Oi, Wami! Pode entrar, meninas! Oh, quem será? O que está fazendo aqui, né? Ah, vai Flaky, pode entrar! Hum... 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 Uh, parece que vou ganhar! Uh, o lanchinho! Ah, o lanchinho! Ah, o lanchinho! Ah, estava uma delícia! Hum... Hã? 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 Eu entupi a privada! Hã? 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 Eu entupi a privada! Hã? 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 Cadê o Flaky? Hã? Tô aqui! Você já acabou? Pera, eu já tô indo aí! Eu já tô indo! Tô aqui, você tá acabando? Ah! Tô aqui! Meu Deus! Tete total! Ah! Ah não! Ah! 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 Uma ave tá lá no chão! Aham! Peguei isso aqui, peguei isso aqui também! Eita, entalou! Ah! Petúnia! Ah! Petúnia! Ah! Me ajuda! Ah! 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 aqui pra você! Muito obrigado, Lami! Ah, oi, Lami! Oi, Petunia! Seita aqui pra tomar o chá! Ah, chá! Acabou! Eu vou pegar mais! Tá bom, pode ir! Senhor Picles, o que você fez? Ah não, o que eu vou fazer é se a Petunia descobrir! Eu tô ferrado, tô fundida! Ah não, Petunia, eu posso picar, foi ele! Ahn? Sou a filha da mãe! Ahn? Ahn? Não, 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 foi eu, foi ele! Tô vazando aqui! Pra onde ele fight e seихolou! Ahn? some of his Ahn? AH! потran e cut len! Ahn? 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 constructed O que? Ai, o bebê saiu. Eu tô tendo compra. Lá, 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 lá. Uma árvore. Ah, não. Parada, não me dê a lei. Ah, não, não. Eu posso brincar sem o policial. Toma aqui sua comida. Tá bom. Senhor Picles. Oi, Lamy. Oi, senhor Meia. Toma, 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 toma.